Santo Otônio de Parabrinho terminando e hoje tem aqui na barraca da Debinha Feijoada, buchada, salgados, caldos, cerveja, refrigerantes Tem de tudo, vamos ver aqui o caldo que ela tá fazendo aqui Tem de que mesmo? Caldinho de quenga Caldinho de quenga é o que mesmo? Porque o pessoal não sabe Ah, quenga é frango, calabresa, peico e manjoca Peico e manjoca, ó Não vai dar pra um tapa aí Mas daqui a pouco já acaba Mas tem mais, esse aqui é o calabresa com manjoca Aí nós tínhamos o de pinto, só que o de pinto acabou O de pinto já foi É carne seca com manjoca E aqui vende cerveja, vende tudo Vende, ó Lanches É na barraca dela aqui, ó Debinha, vem que tem, tem também, ó Tudo quanto é bebida que você quiser Aqui você vai encontrar Hoje é a última noite Vai ter mulheres perdidas Vai ter Rafinha Big Love Está aqui, ó Olha só a posição da barraca dela Ao lado do tamarindeiro, ó Tem a placa, é só vim Temos caldo, caldo de quenga, caldo de pinto, caldo de calabresa Com mandioca Então Hoje, tomar um caldinho é bom demais E daqui a pouco o pau quebra, hein? A missa já terminou E agora, tudo de bom Tchau!